Fala galera, Lins Tutoriais na área E hoje eu venho trazendo aqui uma nova opção Pra você que gosta de assistir TV por assinatura de graça no seu Android Isso mesmo, saiu esse novo aplicativo aqui O TV Player Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Então você já corre lá e já coloca pra baixar E volta aqui pro vídeo pra continuar assistindo Que eu vou mostrar aqui pra vocês como funciona E eu aconselho que você também faça o download do reprodutor MX Player Eu vou deixar também na descrição do vídeo E vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês Ele é um aplicativo galera, muito bom Porque pra aquelas pessoas que não tem paciência de tá procurando listas e canais Pra tá adicionando no playlist TV, essas coisas Nesse aplicativo aqui você não vai precisar fazer nada Não vai precisar adicionar nenhuma lista nem nada Simplesmente você vai só atualizar aqui Fica aqui em cima atualizar canais Você aguarda até a lista ser atualizada Ele tá dando um pequeno bug nessa parte de atualizar canais Mas eu acredito que os desenvolvedores já devem estar resolvendo isso Então, viu só galera O importante é isso Você ir atualizando os canais Aqui, atualizar filmes Tem a aba de filmes Você clica lá pra atualizar também E espera dar uma atualizada Caso dê um bug, trave aqui Você fecha o aplicativo e volta de novo Porque aconteceu isso comigo umas vezes Eu não sei se os desenvolvedores já resolveram isso Mas, esse é um aplicativo galera Que promete muito Promete melhorar bastante E já tá muito bom No meu ponto de vista, já tá muito bom O único probleminha que ele tá tendo é esse Quando você vai atualizar os filmes E a aba de séries Ele tá travando nessa parte Mas isso é sem problema Você pode simplesmente fechar E abrir novamente Porque vai ser atualizado Lá já foi atualizado Só que travas E isso Você tem as séries Você pode estar atualizando também Eu vou mostrar aqui pra vocês Só como tá funcionando Aqui tá tudo certinho galera Só não tá na ordem aqui Mas você pode ir seguindo a ordem Tem as indicações Tem alguns anúncios Que é o de normal Você clica no episódio que você quer ver Clica aqui para assistir E, como eu aconselhei no início do vídeo Você baixar o MX Player E utilizar ele como reprodutor Então, mostrando aqui pra vocês A qualidade muito boa das séries Em HD Como vocês estão vendo Estão funcionando perfeitamente Eu não vou ficar mostrando Pra não dar direitos autorais Tem os filmes também Que tá funcionando Então, como eu falei galera Esse aplicativo aqui É um aplicativo que promete bastante Ele não Você não precisa estar adicionando listas O próprio criador Ele que cuida disso O desenvolvedor do aplicativo Então, é bem simples É só você instalar E curtir sua TV aí Assistir filme Tranquilo Como vocês estão vendo Tá pegando bem Tem os canais de TV Tá todo separado em pastas Muito bem organizado Gostei bastante Tem aqui o Reality Que tá a Fazenda Vamos ver se tá funcionando Aqui a Fazenda A Fazenda Então, olha gente Como vocês estão vendo HD Ótima resolução Dando pra assistir aqui A Fazenda Ao vivo E é isso galera Eu não vou estar mostrando mais Pro vídeo não ficar tão longo Eu acredito que já tá até um pouco longo Mas é isso Então galera Se você gostou Já deixa seu like aí Que me ajuda bastante Me incentiva a estar Sempre buscando novos aplicativos Novas ideias aí pra vocês Então valeu E tamo junto